O novo campeão do League of Legends acaba de ser revelado, e hoje a gente confere as habilidades, gameplay e também os melhores itens pra você jogar com ele. Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje vou te apresentar o Smulder. O Smulder é o primeiro personagem 100% dragão do LoL. Isso porque a Shyvana é metade dragão e o Aurelion Sol é um ser celestial. Dito isso, o Smulder e o Aurelion Sol vão ser rivais dentro do jogo. Agora, apesar de ser um dragão, ele não é exatamente super ameaçador, mas a mãe dele é, e ele consegue chamar ela pro campo de batalha. O Smulder tá mais pro monstro fofinho, inclusive por conta disso parte das pessoas acharam ruim. O Shogat é um monstro, o Vel'Koz é outro ser monstruoso. Agora, o Nunu já foi um, e hoje em dia aparece mais um personagem que saiu de um filme da Disney. Então, pelo jeito, a Riot Games tentou criar um monstro que não assustasse muito as pessoas, já que normalmente os campeões monstruosos tendem a afastar os seus jogadores. Em que posição ele vai ser jogado? O Smulder é um ADC, ou seja, ele foi criado pra bot lane, mas já tem muita gente querendo colocar ele no mid. E talvez realmente funcione nessa posição, afinal, o Smulder é um AD Carry Caster. Significa que a principal fonte de dano vai ser através do uso das habilidades. Como você sabe, a bot lane hoje tá cheia de magos, tem Swain, tem Ziggs, Heimerdinger, Serafine. Mas entre os AD Carries mais convencionais, uma das mais fortes é a MF. Uma AD Carry que também é Caster. Então o Smulder vai ser mais ou menos nessa linha. Inclusive, a principal fonte de dano dele vai ser o quê? Igual é o caso da MF hoje em dia. E as habilidades dele tem mais efeito em área do que a própria MF, ou seja, vai ser um campeão que também é orientado pra TF. Agora, imagina uma mistura de MF com cog mal. É mais ou menos essa ideia. Porque esse novo campeão vai ser um Hyper Carry. Conforme o tempo da partida vai passando, ele vai ficando cada vez mais forte. E o Q dele vai melhorando muito, atingindo uma área maior, ganhando novos efeitos e até um pedacinho do poder do dragão ancião. Em relação ao seu range de auto-ataque, ele vai ser baixo. Agora, o quão baixo vai ser? Hoje em dia, o AD Carry com menor range é o Lucian, com 500 de alcance. Que também é o mesmo alcance básico do Kog, da Samira, da Sivir e da Zery. Então provavelmente vai girar em torno desse valor aí. E é um campeão que a Red criou pra ter um skill cap baixo. Significa que ele não vai ser um campeão complexo. Vai ser simples. Enquanto que a Vayne tem bastante mobilidade e consegue ficar se reposicionando toda hora. E o Aphelios tem uma mecânica única de munição, além de conseguir trocar suas armas. O que o Smulder vai ter de mais complexo é a evolução do seu Q. Que a gente vai ver logo na sequência. E por conta do E dele, que permite o campeão voar temporariamente. Ele vai ter alguns detalhes ali no posicionamento dele. Mas com certeza isso é algo que você consegue pegar bem rápido. Vamos agora para as habilidades do campeão. Vamos começar com a passiva, que se chama Treinamento Dracônico. Com ela, sempre que você acertar um campeão inimigo com uma habilidade, você ganha cargas. Ou se você abater um inimigo com o seu Q. Essas cargas vão se somando e vão modificando especificamente o seu Q. Que igual a gente falou, vai ser a principal habilidade do campeão. Em português, o Q dele vai se chamar Super Hálito Flamejante. E é essa habilidade que evolui. Ela tem a primeira versão dela, que é isso aí. É basicamente uma Fireball que ele taca pra frente. Aí ela tem a primeira evolução, que é com 25 cargas, que causa dano em quem está perto. Não só no alvo principal. E tem a segunda evolução, que é com 125 cargas. Ou seja, é bem depois. Que faz com que o alvo inicial solte essas duas bolas de fogo menores que caem atrás dele. E causam 75% do dano inicial. Ou seja, com isso, você vai causar dano não só em quem está na sua frente. Mas também quem está do lado dele e quem está atrás. Então imagina que numa TF tem um tanque vindo na sua direção. Então, você acerta ele. Se tiver alguém mais perto dele, você vai acertar também. E do jeito que está na animação, a gente consegue perceber que provavelmente você vai acabar acertando um AD Carry, um Support, que vão estar um pouco mais pra trás. Agora, na última evolução dele, com 225 cargas, você passa a causar dano no alvo baseado na vida máxima dele. E é dano verdadeiro. Ou seja, mais à frente no jogo, esse campeão passa a ficar bom contra tanques. E não só contra tanques, porque normalmente quando já passou da marca de 30, 40 minutos, boa parte dos campeões do time inimigo estão com bastante vida. Às vezes até o Support, o AD Carry. E como se não fosse suficiente, na última evolução dessa habilidade, ele passa a ganhar também um pouquinho da habilidade do Dragão Ancião. Que basicamente finaliza se o alvo estiver com a vida baixa. A gente consegue ver aqui, nessa animação, que quando ele acerta a N, ela fica com esse tracinho aqui, mais ou menos como se fosse também a finalização do Coletor. Então, possivelmente o Smulder é filho do Dragão Ancião, ou simplesmente por ele ser um dragão, ele tem uma parcela desse poder aí. Agora, eu imagino que a Riot deve colocar algum tipo de escalonamento infinito nesse campeão. Ou seja, a cada 100 cargas, por exemplo, pode ser que essa marca que finaliza os alvos avance em 0,5%. Então, com muitas, muitas cargas, basta causar um pouquinho de dano no cara, que ele já iria de base. Eu fiz os cálculos com base de onde que entra essa marquinha, e eu imagino que esse valor gira em torno de 6, 7% da vida do alvo. Lembra que a gente comentou que esse campeão seria simples comparado aos outros? Pois é, o Q é a habilidade dele mais complexa de todas, daqui pra frente é tudo muito simples. O W dele, em português, vai se chamar A-Chin. Que basicamente ele dá um espirro e sai essa bola de fogo, então ao invés de ser uma baforada igual o Q, é um pouco diferente. E dá pra perceber pela animação do campeão que realmente ele tá espirrando, apesar de ser meio discreto. Agora, mecanicamente falando, é meio parecido com o E do Kog'Maw. É como se a habilidade se desenrolasse pra frente, causa lentidão em quem tá perto e um pouco de dano. A diferença é que se você acerta um campeão, você causa dano também, você causa uma explosão extra em quem tá perto de você. Ou seja, mais dano em área, o que significa que esse campeão deve ter um Clear Wave muito bom também, bastante interessante. O que é algo que quando a gente tá jogando na mid lane, a gente considera também. Mas, Ucla, então esse campeão vai ser super poderoso? Não necessariamente, já que normalmente quando você tem bastante dano em área, significa que contra um alvo só, você talvez não seja tão bom. Então, pra duelar, pra jogar nas side lanes, ou pegar abates solos no mid, por exemplo, com esse campeão pode ser que seja um pouco mais difícil. E vamos para o E. Pois é, esse AD Carry vai conseguir voar. O E dele se chama Voa, Voa, Voa. E o campeão ganha Move Speed e consegue voar durante 1.25 segundos. Durante o tempo que ele tá voando, aparentemente você não consegue escolher quem você ataca, certo? Você só consegue controlar o Smolder, mas ele vai priorizar os adversários que estiverem perto dele com a vida mais baixa. No clipe a gente observa que ele começa a atacar bem rapidinho, e pelo jeito os ataques causam um dano reduzido, certo? Eu duvido que esse campeão causa só 22 de dano por ataque. Então, apesar do que ter evoluções e causar bastante dano em área, eu acho que é essa habilidade aí que vai fazer com que ele seja um campeão realmente único. Basicamente, jogando de Smolder, você provavelmente vai querer jogar sempre perto de uma parede, porque se assim alguém conseguir fechar o gap pra cima de você, você simplesmente sai voando e passa por uma parede que o adversário não consegue cruzar, a não ser que ele gaste o flash. E isso vai te permitir também fazer umas jogadas muito únicas aí na bot lane, porque você vai perceber que o range do ultimate desse campeão é absurdo. Então, esse talvez seja o ultimate do LoL com o melhor nome possível. Em português, ele se chama Manhê. Ele basicamente chama a mãe dele pra resolver a treta, sacou? Tipo, é o último recurso. E você vê que na animação ele tá meio que gritando e meio que chorando assim, né? Manhê! Olha lá, muito bom, cara. Então, quando ele faz isso, a mames dele passa atacando fogo ali em todo mundo, inclusive nele. Quando acerta ele, ele ganha vida, certo? E você repara que tem três faixas, né? Os campeões que estiverem na faixa central tomam mais dano e também recebem um pouco de lentidão. E repara na Annie. Tá vendo lá, ó? Tomou 300 de dano. Então, principalmente pra você que joga no mid e tá se perguntando se esse boneco vai funcionar na mid lane, já vou te adiantar, todos os tipos de dano dele são físicos. Ele não tem dano mágico. Não é impeditivo, mas normalmente significa que não dá pra itemizar esse boneco aí fazendo poder de habilidade. Vamos agora para os combos. Aqui a gente tem alguns clipes com combos do campeão. Nesse primeiro, ele começa dando W, que dá lentidão no alvo. Na sequência encaixa o R, meio que ele usa o W pra garantir que o adversário vai estar no centro da habilidade do R dele. E depois ele usa o E pra se reposicionar e ficar evitando skill shots do adversário. Então lá vai ele, W, chamou a mames e usa o Q ali no final. Por esses clipes você vai perceber que o Q dele tem aproximadamente um tempo de recarga de 4 segundos. Ou seja, é um tempo de recarga baixo, mas não é super baixo que dá pra você ficar spamando toda hora, né? Então nesse clip agora você vai ver ele usando o ultimate de um jeito absurdo, mostrando que dá pra pegar a galera de muito longe. Olha isso, cara. Olha da onde ele mandou o R, cara. E aqui ele vai cruzar a parede também, né? Ele usa o R de longe, como se ele estivesse voltando da base, vai. E tá indo pra cima de uma D carry que continuou na lane. Achei engraçado que a Riot Games deixou o tan quente aí, né? Então mais um combo Q, W, R e E. Então sempre usando o W antes do R pra garantir que o cara vai ser pego bem no meio do ultimate dele. E esses são os combos. Agora a gente vai pro gameplay. Então pra começar a gente observa o seguinte. Os ícones nesse gameplay estão meio malucos, né? A gente tem ali o Q da Jana, tem a habilidade da Queen, tem a habilidade do Gnar, mas os tempos de recarga aqui já são do campeão. Então você vai conseguir ter uma ideia mais ou menos de como que é o gameplay dele. Aqui a gente observa alguns momentos chaves na lane phase do campeão. Primeiro é o começo, certo? Você vai ver ele farmando alguns minions com o Q, aí sobe o mais um ali. E depois aqui ele já pegou o level 6 e tá setando então o engage pra cima dos caras. Tem uma Soraka ali com a vida baixa. Ele cruza a parede meio que fazendo o caminho inverso da jogada que a gente viu ele fazer anteriormente. Ih, rapaz, é o suporte do seu time aí, ó. Ele entrou sozinha lá na frente, sem follow-up nenhum. Já foi finalizada pela passiva. O Smulder que tá aplicando a passiva em todo mundo, tá? Aplicou em vários campeões aí, ó. E finalizou a Kaiça também. E aqui a gente vai ver a primeira TF do Smulder. Olha só o estrago que ele faz, cara. Ele começa dando W e Q no Sion, que é o tanque do time adversário. Na sequência ele já tá com R nessa diagonal, que basicamente pega todo mundo, ó. Não só pega os caras, mas se eles não estivessem ali ou não estivessem na área, ele ia meio que zonear um pouco. Eles iam ter que esperar um pouco passar o fogo ali. E aí ele só segue dando auto-ataque, usando o Q quando tá disponível. Ele já tem o W de novo, usou o E pra cruzar a parede. O E que parece ter um tempo de recarga aí na casa de 15 segundos, mais ou menos. É isso aí, o E tem um tempo de recarga de 14 segundos no nível 3. E o W mais ou menos de 7 segundos no nível 5. Já o ultimate dele no nível 7 tá voltando a cada 70 segundos, mais ou menos. Agora, e em relação à itemização? Igual a gente observa por esse trecho de gameplay, o Art Games tá dando aí uma orientação pra que a gente faça Navarro Quick Blade e Colhedor de Essência, que realmente pode ser uma saída. Na MF, hoje em dia, que é a The Carry Caster mais bem-sucedida, a gente vê ela fazendo Coletor, que é meio que uma passiva que o Smolder já tem embutido no kit dele, não sei se funcionaria junto. E a gente vê ela fazendo também Yumus. É um item de letalidade. Então, a MF tem uma build um pouco mais voltada pra letalidade. Mas, normalmente, quando é uma The Carry Caster, quando você tá fazendo uma build Caster, o caminho é fazer letalidade mesmo. Porque aí essas habilidades passam a causar mais dano. E é isso! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva. Tchau!